Já arrancou a época no futebol popular em Paredes, o pontapé de saída foi dado durante a supertaça Rota dos Móveis. No campo sintético do Complexo Desportivo Municipal, defrontaram-se as equipas do Avelé, da campeão e título, e de saudade vencedor da última edição da taça. Algum público nas bancadas e um ou outro curioso das varandas com vista para o campo, presenciaram um jogo inicialmente equilibrado, com vantagem das defesas sobre os ataques, que nem de bola parada causavam perigo. Foi assim até aos 40 minutos, a altura em que uma saída em falso do guarda-redes Pedro Manuel do Aveleda deixou a bola e a sua baliza à mercê de Quim, que não perdoou. O saudade chegava ao intervalo em vantagem. Esta diferença seria ampliada no derradeiro turno com mais dois golos. Marcaram Sérginho e Vitor, já depois de o saudade ter ficado reduzido a 10 unidades após expulsão do guarda-redes Costa. Facto que valoriza ainda mais a vitória da formação de Mouris, que ninguém aliás contestou. A nossa equipa não está muito bem entrosada ainda, estávamos a treinar há uma semana e as coisas não correram bem, como nós prevíamos. Mas acho que entrávamos bem no jogo e tivemos duas outras oportunidades para abrir o ativo, não conseguimos. O saudade depois no final acabou por ser um justo vencedor. Os primeiros 20 minutos não correu nada bem por nosso lado, acertávamos, depois acho que fomos um justo vencedor, acho que não há dúvidas. A equipa também quis tentar o empate e com um jogador fresco, com a qualidade que tem, foi mais fácil chegar ao segundo golo. Isto é um bom pronúncio para aquilo que poderá acontecer no campeonato, ou seja, o tão desejado título. Sim, isso é verdade, já estávamos atrás do título há muito tempo. Sei que é difícil porque, na verdade, o saudade é um bocadinho marcado, mas vamos ver. Vamos pensar jogo a jogo este ano, vai ser diferente. O objetivo realmente é estar presente na final da taça, mas o campeonato é uma miragem que a gente ia querer. Super saudade no final da super taça e uma super festa dos jogadores, antes e depois do capitão de equipa cristiano, irguer o troféu.